E aí Fritz, boa noite. Ah, agora eu sei porque o jogo mudou as qualidades gráficas. Eu fui atualizar meus gráficos, meus driver gráficos ontem. Aí eu acho que ao atualizar, eu falei agora você aguenta no Ultric, hein? Eu acho difícil, isso é verdade, mas... Tá pronto que a gente tava indo com você, não é, cara? E batendo no preço do demônio. Vou bater nesses caras aqui. Mas esse cara aqui tá praticamente o do cercado já. Não tem muito pra mim aqui. Você tá recrutando guerreiros do caos, né? Correção torna pra gente sair daí. E você continua indo pra cá. Já começa hoje a tua sessão lá de D&D? Boa sorte. Não morro na primeira sessão que fica feio, hein? Pode mudar esse aqui também, esse daqui. Esse aqui vai aumentar o dinheiro. Cerco Gracioso. Cerco Gracioso. As Esfoladoras Infernais cavagam pelas planenses do reino, arrastando e arrebatando tripos e corações. Beleza. Algum acordo que deveria fazer e não fiz? NERGOS escolher a dominância. Dominância. Divina. Para o caos. Procântese. Você tá bem perto, é? Você tá bem perto! Tá subindo aos poucos! Estava subindo aos poucos! Estava subindo aos poucos! Estava subindo aos poucos! Salvamos! Estava subindo aos poucos! Caraca, eu tô querendo causa. Ah, e tem esse passaralho aqui também, que eu dei calor a guerra na gente na última vez. É mais preocupante esse cara aí do que a facção de Nurgle. Só preciso pegar aquela facção laranjinha do Carlos ali com o Vassalo e vai ser sucesso. E essa outra ali também. Assim os outros. Mas eu já botei uma galera pra defender aqui. Tá na cara aí. Acho que vou ter que mandar você pra vir aqui. Falta essa reposição aí, demora muito, cara. E você também ia morrer. Isso aqui tá quase numa rebelião aqui, né? Ou não, deixa eu ver quando você saiu. Se você saiu, é uma entorna em público. Compreensível. As opções estão caindo bastante aqui. Acho que tá safe. Depois eu posso deixar alguém aí defendendo só pra proteger a cidade. E Mia, você segue o seu caminho. E Mia, você segue o seu caminho. Desertos, pode melhorar esse aqui. É o seu caminho. É o seu caminho. É o seu caminho. Agora! Agora! Define a imortação. Aaleu! Que econômica! Here! Eyes! Onde vocês estão indo? A era da iras que a gente já leu... A gente mais rápido é por cima, mas... Espera aí, apareceu alguém ali? Você pode descer aqui... O desert pode melhorar esse aqui... E aqui pode melhorar a rocha negra... Ninguém de novo... Se a minha confiabilidade não voltar não vai dar bom... Das seitas... É a mesma facção que tá aqui, né? Mas acho que a resistência deve estar altíssima... 18 povoados, é... Vai ser difícil de bater isso aqui... Norgeland... Eu tinha... Eu ia testar aqui o negócio do exército, né? Vamos ver quantos que vem... Só por curiosidade, então vamos ver... Ok... Ok... Os passarões estão voltando... Acho que eles têm duas cidades só... E aí... E aí... Estão muito longe de casa, velho... Para ficar passeando aqui... Escriba... As famigetas morreram... Você pode colocar uma entrada na mobilidade... Pode treinar mais pesado... Viajar com menos bagagem... Comer menos ou dormir mais... Sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia... Tá na cara... Tá na cara... Vamos fazer o seguinte... Aqui... O que você quer? Pera que eles não estão querendo... Ali e você... Vem para cá... Ali e você... Vem para cá... Oh... Ah... Só o caos me assumir... Ah... Esse não é para você... É um abraço... Patético, cara. Que isso? Como é que esse exército aqui vai conseguir destacar uma cidade, mesmo que seja uma organização pequena, né? Simplesmente patético É, você mata ainda essas ideias. Abraço Ah, se bem que não Não parla A presença do movimento, gratificação, deve ser desligada Gratificação Mas eu não vi nada disso aqui Então sei lá Estou aqui Estou aqui 3 mil por paz Sem paz, amigo Será que vai dar certo a bait? Vixe, ele está ali atrás do meu vassal lá em cima Ah, ele está indo defender o coração do vulcão Agora já tem 3 cidades, tem um pinaco lá em cima Que é a capital É muito bom que o meu vassal sempre chega na porta da cidade dos caras, mas nunca vai nada Ok Informação excessiva Nossos perfumistas desenvolveram uma nova fragrância para ludibriar os sentidos Todos aqueles que inalam tal aroma bradam aos quatro ventos os desejos mais profundos As demoresas ao utilizarem tal perfume recebem todo o discernimento necessário Para encantar os inimigos mais manipuláveis O orçamento para ser dos unidades mais de 10% para todos os exércitos Ok É, vamos pegar esse passado primeiro aqui que a facção de Nurgle está bem... Machucada já, então não é tanta ameaça para mim Não é tão bom... Pode colocar as parada corrupção Depravidade, raios Tem 20 ali Exce, Força Lanesh É, não está o melhor exército do mundo, mas... Acho que consegue brigar Eu tenho essa montagem ali também? Parece que não Ah, está aqui Nível 11 Passão Passão Força Lanesh Algo de novo aqui Desperadores, vem... O que? Você tenta Ele está quase indo, velho Quase chegando na terceira marca Não sei se ele está fazendo de Nurgle Acho que é Acho que é Não sei se ele está fazendo de Nurgle Ele é a capital do Kugaf Nectar dos Deuses do Escuro Seus vinicultores aperfeiçoaram um novo vinho assuntuoso Comparados a esse Nectar, todos os outros vinhos parecem insípidos Além disso, a bebida ainda gera um delírio gritante e arrebatador Com um simples gole Como utilizaremos esse vinho irresistível? Ah, esse que a gente já tinha visto Vamos vender Caçadores de Almas Essência de alma com cheiro de alfazema Capturada exatamente no momento da morte E agressivamente infundida com frisson de tormento eterno Manutenção menos 10% para os Cavaleiros Infernais de Lanesh Bônus de vestido mais 12% para os Cavaleiros Infernais de Lanesh Ok E reverso, boa noite, tudo bem? Tá na cara e pode atacar aqui Calma aí, o porteiro é solicitado Lá embaixo na verdade Não pode atacar noystem Pre Zimmermann Que Nummer Éая Compare Eu acho que dá para né Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que mais? Tô muito na dúvida pra saber qual que é o Guerreiro do Caos. Qual que ele é considerado, velho. Deixa eu ver se acho na parte do mod. Nem sem Eggman não. Quem tá precisando de mod, velho. Ou, de sub. Deixa eu ver. Qual categoria que eles entram. Se é que fala aqui. Hum... Hum... É, não fala. Vou ter que adivinhar. Em qual categoria que eles entram. Eu chutaria... Que entram na dúvida dos salteadores. Mas eu tô muito na dúvida das demonetes também, velho. Deixa eu ver. Esquida da velocidade. Esquida tá corpo a corpo, né? 38 de velocidade. 45 de ataque corpo a corpo. Vamos ver. Eu vou colocar o das demonetes. Eu vou colocar o das demonetes. Que deliciosos. Hum... É, eu acho que é o de velocidade mesmo. Eu acho que é o de velocidade mesmo. Hum... Não aumentou, né? Eu tô muito louco. Essa vitória ainda é raiva. Um dos. Que se você... Todo mundo está dentro da vida. Você pode deixar a vida do personagem. Tal é o poder da dança da máscara. Que todos em volta dela. Que quer que eles estejam fazendo. Para assistir a sua dança maculada. Deixa aprender todo mundo que está em volta dela. Que bom. Vamos colocar... Ata corpo a corpo. Mas é importante ter medo. Tal é o mesmo processo com a da...? Talvez seja o que for avançar para esses passarelhos aqui agora, eu vou tomar um ataque nas costas pelo cara de Nurgle Acho que eu vou mandar você, Amorra, aqui para trás Aí você briga com ele, enquanto a gente briga com os passarelhos Olha essa reposição, cara, eu estou no meu território Como é que pode? Abre com ele, minha excelência É, Catra não tem opção masculina para colocar o Catra Kid... Se bem que tem para ser quitado específico, vamos colocar a Bela aqui não Bela, para não ficar igual, né? Bela Dauphine, para não ficar igual, você sabe quem que é, gente Quem é você? Minha defesa não pode ser honesta Eu estou procurando a exploração Na Cloven, mas... Estou procurando eles O Cersa aqui, eu não sei se ele vai estar funcional para brigar com eles Mas é só testando para saber Tentei fazer um exército basicamente full sectário Grandes operações de mineração de obsidiana usam escravos operados da seita na coleta de minério arcana, para fins comerciais e mágicos E pode colocar aqui também É... Isso aqui vai desbloquear a tecnologia, né? Se bem que isso aqui dá um negócio lá de captura em polícia adjacente, né? Isso é bom Então vou fazer isso daqui Com muitas baixas capturadas Com m�� Comarece Com a água Com a água Com o braco Com a água Deixe Com o braco Com o braco Com ele Com o braco Com o braco Faz aqui também o negócio de ganhar devotos por turma, sei que por enquanto não tem muito o que fazer Esse aqui não precisa, já é tudo nosso Show Mas eu não gostei desses exércitos de devoto não, e o que sai também da cidade subterrânea, isso eu achei bem fraco da parte de Slanesh É mecânicas legais, porém... Curtir ele tem que atacar o Kong, ok Porque tipo, a facção de Khorne também tem uma coisa parecida, que você pode invocar um exército de uma facção de Khorne qualquer que seja Pra você bater nela e continuar com a sua frenzinha de batalha no máximo, pra você perder um turno que você estaria parado esperando alguém pra brigar Ficar sem fazer nada e perder essa ignorância, você invoca esse exército fraco pra você ter uma luta só pra aguentar até o próximo turno Mas o Slanesh acho que é a mesma ideia pra exército pequeno, né, essa lógica aí Só que exército pequeno não vai fazer nada, se não é você que está batendo nele Pra ganhar alguma coisa, sei lá Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer Então... Sim E aí E aí E aí Hum hum hum... Lângua por souls... Vem então... Amon-ha... Língua seca... Vem pra cá... Show... E aqui também não deu pra pescar ninguém... Esse aqui vai ser bem difícil de atacar... Você tem agressão em circo? Tem... Tá... Vem até aqui... Tira essa capital dele, vai ser muito bom... Ela tá com... Com quem? Com a agressão de Tzint? É... Tem uns guerreiros... uns escolhidos do Tzint, na verdade... E ele... Pode vir a ser no problema O desejo do Tzint... O Morte... Meu... Não vou acessar suas tropas... Se eu fizer aliança não posso te subjulgar depois... Depravidade reina... Esse cara quer confederar comigo... Só tem uma cidade... É... Não sei... Sei o que não... Você tem duas cidades... Cadê a outra? Ah, você pegou essa daqui, né? É... Não sei, hein... Eu preciso ser bem sincero... Eu precisaria pegar a província de vergonha inteira e passar pra eles... Um irresistível... Um irresistível... Um irresistível... Final dizer... E's... Em bom călda falhou... Se todos falham... Reficentemente... Nosso relacionamento intimo... Vai vai passar... Eterno. Nosso relacionamento pro mundo intimo... Hislamente embrac FUGAH. Imagine-se uma mente de vocês... Se queime o cérebro... mà... Nossa, o meijinho parece que não tem nem olho jogando médio Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não São antifantaria né, um pouquinho pesteado com certeza seria melhor. Deve ter um jeito de colocar a cura de mod para o outro mod? Nossa agora então deve estar sinistro. Na época que eu estava testando esse mod, se tinha uma unidade de mod não funcionava essa cura aqui, que é de outro mod. São dois mods de autores diferentes, deve ter conversado entre si e agora está funcionando. Agora vai ficar sinistro esses guerreiros do caos ali, eu até quero eles inclusive. Só dá para levar isso então tá show. Por onde que eu vou atacar? Poxa, aqui tá aberto. Acho que eu vou daqui. Ou daqui. Aqui não tem torre, só vai pegar essa torre aqui. Acho que aqui é uma boa. Guerreiros do caos desse grupo aqui. Junto com os aspirantes. Demonentes. 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 Demonettes. Conta todos aqueles hautes. Os espíritas e honrados. Os guerreiros de Nergo. Dei que nem os guerreiros. Também os guerreiros. Os guerreiros de Nergo. Vou aqui na frente. Vou mudar alguma coisa na aparência de vocês. Vou pensar o cartão. Infelizmente não ativaram nenhuma torre. Conhece o Diablo Immortal? Infelizmente conhece. Sem comissão! Goura de Deus! Para a próxima vitória! Demônios! Conhece o Diablo Immortal desde que ele foi anunciado. O cara da Blizzard subiu no stand. A galera ficou putasca com o anúncio do jogo. Aí ele falou, ué, vocês não tem celulares, pessoal? O cara mandou essa. Eu não estou nem brincando, pode colocar no YouTube aí, velho. Mano, eu nunca vou tankar também. Como que um demônio desse tamanho não consegue subir essa muralha, velho? Sério, é só ele pular e cravar a lança ali em cima e se jogar pra cima, velho. O guardião dos segredos é um fracassado. Tipo, um grande impuro, a gente imagina porque que ele não salve, né? Tem o fator barriguinha. Barriguinha mole. Mas porra, velho. O guardião dos segredos é fitness, velho. No campo, procurem as flores e abraçam! Não tem graça o demônio subindo numa parede? Ah, onde que não, amigo? Ou uma aranha aracnarok subindo na muralha? Porra, ia ser foda pra caralho, também não tem graça. Até se eu tivesse sendo atacado, eu ia ficar feliz e puto ao mesmo tempo. Pra mim todo monstro, eu tinha que instalar, velho. Mexa-me! As patentes de sofrimento! Fúrias! Fúrias! Pra ajudar com a mosca ali! Traga-me a eles! Abaçam e matem! Virem! 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 Os guerreiros do Caos Nervo com regeneração, velho. Vocês aguentam! Virem! 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 Pronto! 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 Oh, sim! Nós procuramos o silêncio! Nós procuramos o rastro! Nós procuramos! Esse tubo das crias de Nurgle do mod, sabe? É escabuleiro! Esse tubo das crias de Nurgle do mod, sabe? É escabuleiro! É escabuleiro! Acabulei-os! Eu vou ser fechado com ele! As mãos para o silêncio! Envambucம-? Se inscreva no canal. 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 Se inscrever no canal. O que é isso? Abertura é a fração. Acertei eles. Tornando eles! Ele! Depois de ele! O caro sofrimento está chegando! Coltis da Oslanes! O Coltis da Oslanes! Morgasmin! Todos os servidores do Senech! Uma glória de poderes! A princesa do ventre! O servidor de Jornal! Trabalhando sofrimento! Lembramos do portão... Maravilha! Por que você não pode ser igual com as pessoas normais e entrar para o portão? Isso não é difícil! Por que você não pode entrar aí? Mais uma manhã em segundos aqui... O que está voando aqui com uma passarada? Vamos jogar esse daqui nesse cavaleiro de caos... Correira de mim? Não é preciso colocar as arqueiras aqui em cima na muralha... Essa é a herói de caos! Não é preciso colocar as arqueiras! Não é preciso colocar as arqueiras! Dá para jogar um pêndulo nervoso aqui... Tem muita gente deles aqui... Tem muita sensação! Tem uns escolhidos de x-int aqui brigando... Não é que o outro está tão triste... Por que eu vou botar um... Não esquece, depois eu olho qualquer coisa... Tem muita sensação! Tem muita sensação! Tem muita sensação! Não esquece de se achar algum deles... O arqueiro está indo para o arqueiro! Estou tomando um cacete aqui para o Guarda dos Segredos. Quem diria que seria muito grande para a minha carida lidar. Achei que ela era treinada nessa arte. Os arqueiros estão tomando posições. Eles morreram. Não espere a glória! Os arqueiros estão tomando posições. O mapa já conseguem. Quando começa a cair mais flechas a gente consegue virar esse jogo. Por enquanto está foda. Vamos jogar mais um Pendulo aqui. Estou movendo! Estou movendo! Vamos! O arqueiro diminui! O arqueiro diminui! Não são os municípios! Você nunca está indo, não. O Interior, o Herald de Lina! Estilhe o seu sangue! Estilhe! Estilhe o sangue! Estilhe o seu sangue! Estilhe os sandeiras! Estilhe as suas frutas! Eita porra, aí eu mando a play. É muito para a minha calida. Não adianta. Muito proete aqui. Só sobrou coisa para dar um pêndulo normal. Agora eu vou te dar um pêndulo normal. Um pêndulo normal. Veja seus amigos frescos. Aplausos. 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 Se tiver um botão revancho no lendário, já que eu coloquei a batalha no lendário, eu tento tacar as casas mais separadas ali Porque realmente deu ruim a mim Cuidem-se! O Príncipe! Tentando destinação! Ai, ai, ai Não está derretendo ainda a Mia, tem esperança Mas por que boa parte deles estão correndo? Só preciso chegar naqueles caras que estão atingindo a Mia ali atrás Se eu chegar ali, sucesso O Minador está quase morrendo também aqui Maravilha! Dá um debuff nesse cara aqui, velho Pô, esses colhidos são fotos, minha menina Tá, consegui alcançar um horror rosa Passamos, hein, passamos, hein Vambora, entrou, entrou, entrou com todo mundo Entra com tudo Ah, de novo isso, velho, puta merda, hein Derruba esse horror voador aqui Ele tem magia do metal pra jogar na gente Ele tem magia do metal pra jogar na gente O malvado do malvado Vá para o Nervo! Encontre sua morte! Não, querido Khaos, não! Não, querido Khaos Slaanesh em Altice E o demônio de Slaanesh Descobre a noite A vento de Slaanesh A vento de Slaanesh A vento de Slaanesh Peraça a importância à gravidade Um, um, um Começando a comer aqui, hein Pô, jurava que a gente conseguiu passar ali, né Um, um, um Acho que não tem botão revanche no lendário, imagino, né? É, não tem. Triste.